Meu nome é Santos Capesci, sou jornalista colaborador dessa área em Terra de Gaia. Gostaria que eu encarasse essa área, essa atividade com mais seriedade e que quando fosse possível eu evoluísse essa minha carreira até para um ponto assim, um bocado alto em termos de escrever o jornal, fazer a rádio, produzir programas na rádio, não aqui na rádio comunitária, só se fosse possível eu gostaria que isso fosse para evoluir minha capacidade para mais rádios, quer outras rádios comunitárias, tanto como rádios públicas.